Olá, boa tarde. Eu, Roberto Camargo, sigo com você em mais um Governo Agora. E esta edição começa com uma notícia que pode dar mais um alívio para o bolso do consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira verde na conta de luz até o dia 31 de dezembro. Segundo a Anel, esta é mais uma medida emergencial para aliviar a conta dos consumidores e auxiliar o setor elétrico em meio ao cenário de pandemia da Covid-19. A agência destaca que manter a bandeira verde até o fim do ano foi possível por causa da redução de carga e as perspectivas de geração de energia no país. A concessão para a iniciativa privada da Malha Ferroviária Paulista foi renovada esta semana por mais 30 anos. A empresa responsável deve investir em melhorias urbanas e ampliação da capacidade de transporte. Com a prorrogação do contrato de concessão serão investidos 6 bilhões de reais na Malha Ferroviária Paulista. O objetivo é ampliar a capacidade de transporte de 35 para 75 milhões de toneladas. 40 municípios do estado de São Paulo devem ser beneficiados segundo o Ministério da Infraestrutura. De acordo com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, a nova concessão também vai aumentar a arrecadação federal e gerar mais empregos. Sem sombra de dúvida é um modelo muito benéfico para a sociedade. 5 milhões de pessoas beneficiadas com empreendimentos importantes, contornos ferroviários, duplicação, construção de pátio, aumento da segurança. O sistema ferroviário tem cerca de 2 mil quilômetros de extensão entre Santa Fé do Sul, em São Paulo, na divisa com o Mato Grosso do Sul e o Porto de Santos. Os trilhos ajudam a escoar a produção de milho, soja, açúcar, farelo de soja, álcool e também derivados de petróleo. O ministro Tarcísio considerou que essa assinatura dá início a um novo ciclo de investimentos privados em ferrovias. Estamos dando apenas o primeiro passo na direção de reequilibrar a matriz de transportes do Brasil. Vamos sair lá dos nossos 15% de participação no nosso ferroviário, os 30% seguramente. E uma última informação. A Caixa Econômica Federal anunciou que o limite para saque em dinheiro nas lotéricas para aposentados e pensionistas que recebem benefícios pelo cartão do INSS aumentou de 4 mil para 7 mil reais. A medida entrou em vigor hoje para atender os beneficiários que receberam de maneira antecipada, por conta da pandemia, o 13º salário. A gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. A gente fica por aqui.